Voicemail da Yuri Olá, acionaram o alarme silencioso da Lailoeira que vai vender os bens do Fisk Podes lá ir, sem a Larisse, não quero causar uma cena se não for nada Venda dos bens do Fisk? Que giro! O que será que o Kingpin tinha escondido nos armários? O que será que o Kingpin tinha escondido nos armários? Peter, perdi-te de vista na festa Eu tive de ir ao laboratório, desculpa Não vais mal Só te queria dizer que as tuas palavras foram muito importantes para mim Sempre me questionei se estou a tratar bem de ti Não questiones isso Quando perdi os meus pais e o tio Ben, houve tantas ocasiões em que me teria perdido se não me tivesse Bem, digo tu mesmo, Peter Apenas queria ter a certeza de que sabias isso Tia, eu não sei o que dizer Ah, o senhor Lee precisa de ajuda Eu vou lá Veste em breve, querido Adoro-te Também te adoro A chamar todas as unidades Assalto em curso Suspeitos armados Agentes perto do norte de Midtown A chamar todas as unidades A chamar todas as unidades Estou a perder a paciência Onde está a pasta? Há mais alguém cá dentro Foi ela que eu levou As máscaras? Quem são estes tipos? Só cá estamos nós Vamos encontrar a pasta Ou tu morres Isto é mau Se terem por mim, matam-na Tenho de tratar deles sem larido Yuri, o alarme silencioso era legítimo Homens de máscara armados fizeram uma refém Parece ser um assalto Entendido Vou enviar equipas para aí Entretanto, não deixes a situação descarrilar Certo Certo Sem alarido Não posso alertar os outros Parece sempre que ficam confortáveis nas teias Vou apanhá-lo por cima Wow, cuidado Sossegadinho Vem alguém Vem alguém Está cá mais alguém Juro Ela deve ser a pasta Está aqui Onde é que anda? Eu não sei Eu não sei Sossegadinho Quem está lá? Onde está安全? Quem está lá? Posso confirmar. Você está comendo a arma? O que é aquilo? Isto é claramente da... Não te mexas! Amigo, se tivesse uma moeda por cada não te mexas... Olá, Pete! MJ? O que é que fazes aqui? O mesmo que tu? A trabalhar? Bem... Ou estava? Ouve, eu acho que isto é teu. Sim, obrigada. O Robbie pediu-te para cobrir um assalto para o Bugle? Bem, tecnicamente o Robbie não sabe que estou aqui. E só se tornou um assalto há uns minutos. Ah? Vou-te explicar. Ah, posso ajudá-la? Olá, Mary Jane Watson. Venho para a venda dos bens do FISC. Olá. O Craig combinou isto para amanhã. Eu gosto de começar cedo. Pois, mas eu não. Terá de regressar amanhã. Certo. Tudo bem. Desculpe. Estou, Craig? Não, desculpa. É que... Parece que vamos ter de pensar noutra coisa para a capa. Não sei... Talvez o artigo do Expressionismo. Queres saber? Acho que hoje estou disponível. De certeza. Não deixes para amanhã algo que podes fazer hoje? Obrigada. Craig? Está tudo bem. Esquece. Vamos começar. As finanças para reclamações, prima 1. Dê uma vista de olhos e familiarize-se com os artigos. Quando estiver pronta para começar, eu estarei junto à estátua de Baco. Certo. Percebo porque é que o Peter usa, mas nunca adorei a cena de heróis escondidos atrás de máscaras. Para mim, ser herói também passa por assumir as próprias ações. Ter coragem de dizer, sim, fui eu. Pelo menos é esse o tipo de heroína que eu seria. Simcaria. Isto cortou o Peter que nem manteiga na primeira vez que lutou com o Fisk. O Peter fugiu e caiu meio morto no meu quintal. Tive de roubar o carro do meu pai para... Simcaria. Não anda agora nas notícias? Às vezes acho que a história do mundo se resume a rapazes que se mascaram para andar à bulha. Não consigo esquecer esta imagem. Há tanta tensão entre estas figuras. Avise-me quando estiver pronta. Com certeza. O Fisk batizou isto de Vanessa? O Fisk batizou isto de Vanessa? Olha esta bengala. Que pirosa. Comece pelo objeto de maior valor. Um bako kakemon único. É lindo. É um mifune? Correto. O senhor fez que tem um... gosto excepcional. Conhecia-o bem antes de ser preso? Num... contexto profissional. Tratei-lhe de imensas vendas. Avancemos, por favor. Esta peça requintada é um exemplar do efeito de poça de tinta usado na Karashikomi tradicional. Os dois Neo são muito imponentes. Vejo porque é que o Fisk gosta desta peça. Faz o estilo dele. Adorava a dualidade. A destruição grita, mas a criação labora no silêncio. Alguma vez houve qualquer coisa estranha nas vendas que me deu para ele? Não. Não, claro que não. Não que eu desse conta. Nota o acabamento em ouro neste conjunto ciremonial de chá. Um amigo na Procuradoria Geral disse-me que o Fisk trafica bens roubados em leilões de arte. Eu... obviamente não sei nada a respeito disso. Sim, claro. Estava só a pensar se, agora que ele foi preso, terá notado algo de... suspeito. Sabe uma coisa? Eu não tenho muito tempo. E se aproveitássemos para tirar a foto da capa? Quando contei ao meu amigo na Procuradoria Geral que ia fazer um artigo consigo, ele reconheceu o seu nome. Só a foto, por favor. Fica aí mesmo. De certeza que não tem nada a dizer, mesmo que oficiosamente, sobre as atividades do Fisk? Não creio que os seus leitores estejam interessados em... Raios. Só um momento. Se eu for agora, ela vê-me. Uau. Espera. Isso é... Tenho de tirar uma foto. Isto... não devia estar aqui. Estou? Craig... Craig, eu já te ligo. Querida, acho que está na hora de ir embora. Ah, ahm... posso ir à casa de banho? Está bem. Siga-me. Obrigada. Este... este espaço é muito encantador. Pois é. E esta será a última vez que o vê. A das senhoras é ao virar da esquina. Não demore. Claro. Volte já. Olá, Craig. Ligaste em boa altura. A repórter que enviaste não está a trabalhar o artigo na direção que combinamos. Não. Está aqui agora. Tenho de entrar naquela sala. Se aquela estátua é o que eu penso, esta história vai dar que falar. Como assim ele teve de remarcar? Se ela não é o teu repórter, quem é ela, Craig? Quem é esta pessoa na minha leiloeira? Oh, meu Deus. Não, não confio em ti para resolver isto. Bem, primeiro vou fazer com que a menina, jornalista investigadora, seja presa. A seguir vou fazer rolar a tua cabeça, Craig. Bolas está irritada. Mas claro que é uma ameaça, Craig. Aham. Ok, Craig. Certo. Não acredito em ti. Não acredito em ti. Não acredito em ti. Aham. Ok, Craig. Certo. Não acredito em ti. Não acredito em ti. Não acredito em ti. Aham. O Pito falou-me da estátua. O físico usou-a para esconder provas. Porquê que não foi confiscada? Sei que a estátua se abre. Mas como? Será que há alguma pista por aqui? Aquilo atrás deles é o Neil. Mas parece diferente. Ele está a segurar qualquer coisa? Ele está a segurar qualquer coisa? Tenho qualquer coisa na mão? O que é que será? Ela está à vontade com o Fisk? É, o que será? Ele está a segurar qualquer coisa? Ele está a segurar qualquer coisa. 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 É isto? Norman Osborn. O que é isto? Sopro do diabo? O que é o sopro... Ele está a segurar qualquer coisa? Estava prestes a sair quando te vi. Tem sorte por estar viva. Diz o tipo que salvei há cinco minutos. Não sei. Não sei quem são estes mascarados. Mas querem esta pasta. Mas não consigo sair daqui enquanto eles andarem por aí. Certo. Certo. Ok. Eu tenho que tratar destes tipos antes de avançar. Ok. Ok, Pete. Esconde-lhe no pé da entrada. Avisa-me quando eu puder sair daqui. Está bem. E a pasta? O que conterá para estes tipos a querer ir... A pasta? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Não falhas, Pete. Não há barra? Ok, a cela está segura. Devagar se vai ao longe. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Uma sala de cada vez. Vou tratar destas de avançar. Já tratei de todos. Não! Larga-me! MJ! Para! Não! Esconte! Fazer reféns não é fixe, Malza! Uau! O que é esta coisa brilhante nas vossas mãos? Vocês são fantasmas? Nunca lutei contra um fantasma! Já lutei contra espectros, mas pronto, tecnicamente, espectros não são fantasmas. Todos os fantasmas são espectros, mas nem todos os espectros são fantasmas. Não! Isto parece ser uma cena de energia! Não de fantasmas! Tudo bem! Vou manter-se! Fazer reféns não é fixe, Malta! Uau! O que é esta coisa brilhante nas vossas mãos? Vocês são fantasmas? Nunca lutei contra um fantasma! Já lutei contra espectros, mas pronto, tecnicamente, espectros não são fantasmas. Todos os fantasmas são espectros, mas nem todos os espectros são fantasmas. Isto parece ser uma cena de energia, não de fantasmas. Tudo bem! Vou manter lutar contra um fantasma na minha lista de objetivos. Onde está? Estar com suas motores? Estar com suas mãos! Estar com as mãos! Estou instalado com a sua conta de me! Tchau! Ahm! 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 Eu não sei se vai! Ahm! Eu não vou fornecer! Bela sessão de treino. Hum, parece antiga. Acho que conheço alguém que me pode ajudar a saber de onde isto veio. Trato disto depois. Falei com o Craig. A menina não é a repórter dele, nem sequer trabalha para a Heritage Arts. Nunca disse isso. Olá, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Não. Não vai escrever uma palavra sobre o que viu aqui. Para que conste? O que sabe sobre a pasta que os mascarados roubaram? Eu não sei. E sobre a longa lista de bens roubados que Fisk traficou através desta leiloeira? O seu editor será contactado pelo nosso advogado. Mix? Como se não tivessem passado seis meses? E aí E aí E aí E aí Obrigado.